Nossa Unibed, ao longo de sua história, construiu a mais densa e forte capilaridade política de Santa Catarina, com uma militância guerrida, combatente e imbatível contra o Unida. Por isso, governa mais de um terço dos municípios do Estado. E por isso, também, o norte catarinense se anticipou e buscou uma lideração nova, íntegra, empreendedora e competente, e a encontrou em Antídio Brunelli, para governar Santa Catarina.